Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Na manhã, nesta quarta-feira, aqui no Mercado Público de Itapes, a equipe do Senar, através da agrônoma Mariellen, participou de uma atividade importantíssima para o desenvolvimento do turismo rural aqui de Itapes. Vamos conferir como foi essa atividade que segue ainda durante essa semana. Uma das alunas da UERGS, aí, Janair. Janair, primeiro, onde é que tu é? Eu sou carioca. E há quanto tempo tu está aqui na Universidade de Itapes? Em Itapes, dois anos e meio, mas eu já moro em Porto Alegre. E o que tu achou da cidade quando tu chegou? Com olhos de fora, a cidade é muito, muito interessante, é muito atrativa e, por isso, que a UERGS e o Senar estão trabalhando juntos, para ver se a gente consegue mostrar para a população e para a região o quanto é importante mostrar para o Brasil e para o mundo o que a gente tem a oferecer. E qual é a importância para os alunos participarem? Como é que os alunos se sentem participando de um projeto tão importante para o desenvolvimento do município, para a região e também para o Estado? Os alunos são um resultado daquilo que a UERGS tem para mostrar. Se a UERGS tem uma missão regional, os alunos são os que vão disseminar, os que vão sair do ponto das unidades e levar o aprendizado e a missão da UERGS na região. Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que atuar, tem que ter a iniciativa e nos unirmos, né? Como todo, a UERGS, aluno, população, os setores da região, vocês para nos ajudar e trabalhar junto conosco. Fernanda, como é que é para os alunos da UERGS participarem de uma atividade tão importante para o desenvolvimento da economia local, da região e também do Estado? Olha, para nós é muito importante. Assim como a gente, alguns alunos fizeram parte também na semana passada daquela reunião dos Butchazais, essa está complementando aquela. Porque aqui a gente vai aprender a fundo como é o turismo rural e o quanto é importante para os agricultores da região, para o desenvolvimento do nosso município e puxar esse turismo rural aqui para dentro de Itapes, né? entrar dentro da rota dos Butchazais mesmo e os alunos participarem mais vai ser bem importante, está sendo bem importante para nós. Tanto os alunos quanto a comunidade, né? Tanto a comunidade, os agricultores, a comunidade em geral. Legenda Adriana Zanotto